Pessoal bom dia estou aqui hoje na praia estou aqui com Rodrigo na casa do amigo Gilvan daqui a pouco eu vou descer até na praia e daqui a pouco eu vou comer um churrasco meu amigo Zeca Floripa vou já fazer um churrasco, não é que nem o seu mas é quase igual ok Zeca, fica com eles aí pessoal eu estou levando você aí para até a praia comigo estamos saindo aqui agora, vou tomar um tereré Rodrigo está aí só estamos chegando aqui na praia azul aqui é praia azul, o que é pessoal? praia azul vai pessoal só vou pegar saindo aqui praia na palha eu não quero descer pelo encino eu não quero descer pelo encino não quero descer pelo encino Pessoal, hoje essa praia de churrasco Tá aqui ó, colocando aqui um carneiro, carneiro ou ovelha como vocês conhecem aí Colocar aqui Meu amigo, o Zeca foi limpa, tá aí Toma aí, Zeca Hoje é só churrasco, tá aqui ó, tô botando aqui Aqui tem monta bacia aqui de carne Aqui é costelinha de porco E aqui tá minha Meu negocinho aqui, tomando aqui devagarzinho aqui Assando carne e comendo aqui, ok pessoal? Fica aí Daqui a pouco a gente volta de novo aí Aí pessoal, agora eu vou dar um mergulho ali Dá um mergulho pra gente sair nesse vídeo que é o pessoal do grande Ok? Estou aí Atua aqui a barriga de churrasco e de cerveja A barriga de churrasco e de cerveja A barriga de churrasco e de cerveja